Eu adoro tomate seco, eu acho que ele tem uma acidez, um gostinho todo especial. E hoje eu vou fazer a minha própria conserva de tomate seco para mostrar para vocês. Para fazer essa conserva, a gente vai precisar de tomate seco, tomate desidratado, ele não tem óleo, ele é sequinho. Um pote de conserva, pode ser um pote com tampa de rosto, o que vocês tiverem em casa, não precisa comprar um pote para isso. Um dente de alho, duas folhas de louro, pimenta rosa, orégano e azeite de oliva. Eu vou usar esse azeite de oliva extra vírus de endoniágua. O primeiro passo dessa receita é aquecer a água. Minha água está quase pronta, fervida. E agora eu vou colocar os tomates secos em uma bacia e cobrir eles de água. Depois disso é só esperar uns 20 minutinhos e eles vão hidratando. E daí vem o passo 2, que é secar esses tomates secos. Então a água a gente pode utilizar para fazer algum caldo, algum risoto, não precisa descartar não. Coloca num vidro e guarda na geladeira. E eu vou usar papel. Então pode usar papel toalha ou esses paninhos aqui que a gente encontra no supermercado. Então é só secar bem os tomates secos dos dois lados. E começar a colocar no seu vidro. Vai dispondo eles direitinhos, coloca o seu dente de alho, as folhas de louro. Coloca todos os tomates secos. E então é hora de cobrir com o nosso azeite. Tem que cobrir bem esse tomate, porque o azeite é que vai ajudar a conservar os tomates. Então agora é só finalizar com uma pimentinha, orégano. Deixa esfriar bem antes de fechar e tá pronto. É só colocar na geladeira. Tu pode armazenar por um mês, pelo menos. Quando quase não sobrar mais tomate e tu ainda tiver o teu azeite aromatizado, não joga ele fora. Vai utilizando ele na culinária. Tu pode fazer risoto, fritar cebolinha, fazer até um omelete com ele. Simples, né? É muito fácil de fazer. A minha sugestão é que vocês não façam uma quantidade muito grande, porque assim o tomate em conserva de vocês tá sempre novinho.